Buz? A barra tá limpa, Buz? Buz? Uai, eu sou uma fralde! Eu não consigo nem voar pela janela, mas o chapéu tá bonito. Esse chapéu tá bonito. Não tem chapéu aqui, mas eu tô falando de chapéu, né? Eu não tô inventando também, mas o chapéu é bonito do mesmo jeito. Aaaaaah! Aaaaaah! Que começo louco, né, gente? Poooooooh! Dia, galera! Hoje eu irei fazer um vídeo de react, acho que é o primeiro react que eu faço aqui no canal. React, que significa do inglês, traduzindo perfeitamente do inglês, significa reação. Reação, né? Então vamos fazer uma reação aí muito louca à cultura oriental, mais ou menos, né? Vou analisar umas coisas que eu vejo no Japão, especificamente. Uma reação perante aos comerciais que são realizados no Japão. Porque os comerciais do Japão são muito interessantes, são muito legais também. Eu acho que eles merecem um react, porque sim, eu quero fazer um vídeo de react, então se você quiser ver, você vê, você vê. Se você não quiser, você pode sair daqui. Mentira, não vai não, pode ficar. Vamos começar aqui então, tá? Vamos pesquisar aqui um comercial japonês, né? E eu vou colocar a palavra-chave, que são comerciais japoneses. Comerciais japoneses, vamos ver. Peguei uns aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser. Que idade, olha. Ai, que legal. Eu entendi, eu adoro ver essas coisas sincronizadas. Agora quando uma pessoa bate no garfo e sai voando e cai direitinho no lugar. Mas qual que é a relação pra um cup noodles? Qual que é a relação? Não faz sentido. Mas esse foi o primeiro, né? Vamos ver o segundo. Eu preciso de um desse. Já pensou, mano? Quando eu for cair... Mas o que ele faz? Dá pra você ficar fazendo assim? É só isso. É só isso. Vamos continuar, velho. Prisa dançando um comercial de refrigerante, né? É refrigerante, né? Kakaroto, tome esse refrigerante ou destruirem o seu planeta! Faz todo sentido. Os japoneses, eles se superam cada vez mais. Não, 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 não. Qual que é a relação, caralho? Ai, meu Deus! Você pega um começo de um comercial que os caras estão dirigindo uma milênia, um falco lá no meio do espaço, sem sinalização, sem nada. Estão dirigindo uma mil para destruir uma barba de um cara com barba. O cachorro fala. Eu já gostei do comercial. Ai, eu quero que um cachorro, ele é bonitinho, ele fala. Meu, você ganha. Eu acho que o Brasil deveria ter mais disso. Se os comerciais ficarem bons, de verdade, deveria haver cachorros falando com os comerciais. Eu acho que é muito certo isso. Eu acho que deve um negócio de business enorme. Você pode me contratar. Bom, gente, eu depois deixo meu WhatsApp e se quiser ele é bem legal. Mas qual que é a relação disso, é um aparelho de... Eu acho que é um aparelho de aspirador, sabe? Você deixa no chão assim, ele vai aspirando, né? Porque é isso que um aparelho de aspiração faz, né? Ele aspira. No Japão, velho, vocês se deixam doidos às vezes, né? Mas vamos continuar vendo. Um sexo de voz japonesa. Uma família. Um sexo de voz japonesa. Eu já pensou que do nada você faz toda uma performance assim, você tá chegando numa galera. Uma nova espécie de Wolverine com chocolate. Ah, essa merda que a gente não entende, a gente não entende. Cara lançando raios lasers pelos olhos. Ele que transforma o cara em ouro. Eu acho que ele deve ser o tipo de café que você toma que você acaba ficando despertado. Meu, por que eles não inventaram um óculos de fato que dançasse leis nas pessoas que estão quase dormindo nas reuniões? Você ia ganhar a atenção de todo mundo e a produtividade da galera. Meu, me contrata, gente! Me contrata, não entendo essas pessoas que eu me contrato ainda. Qual o que é que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que fazer. Qual a história da vida que eu tenho? Precisa tirar uma loucura. O que eles tem com o comercial de macarrão, velho? O comercial se consiste em... É só isso, porque de repente vem dois daqueles bichos lá, os powerhands, e começam a jogar uns temperos assim no macarrão, e ela começa a ficar desesperada, e depois simplesmente se acalme e come. Porque não pode ser nada, né? Eu vou comer duas criaturas que estão com aquela substância esquisita na minha comida, e eu vou comer, meu irmão! Qual que é o sentido? Mas tá bom então, gente, foi esse o vídeo, eu gostei de fazer esse vídeo, foi um vídeo interessante. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe com seus amigos esses comerciais japoneses, justamente porque não tem nada... Compartilha! Apenas isso! Então, muito obrigado, minha gente, e tenham um bom dia!